E você que chega agora aqui em mais um vídeo, seja bem-vindo, pessoal, duas informações hoje, olha, bombástica pra você que é aposentado ou pensionista do INSS. Eu nem vou tomar o muito tempo de você, eu já vou direto ao ponto, porque realmente temos duas informações importantíssimas. Uma a respeito de 10 mil reais que o INSS foi condenado a pagar para os aposentados. Eu vou mostrar pra você quais são os aposentados que vão receber. Inclusive, tem uma grande chance de você que me assiste nesse exato momento ter direito a uma fatia desse bolo. Então não perde esse vídeo, não pule esse vídeo. E a outra informação trata-se a respeito da antecipação do 13º salário, da segunda parcela do 13º salário. Será que agora você vai receber antes do dia 24 de maio? Como todos sabem, a segunda parcela está prevista pra essa data. Será que agora, com esse novo anúncio de antecipação, você vai receber o dinheiro antes? A gente sabe que devido às chuvas, às enchentes que vêm ocorrendo na região ali no Rio Grande do Sul, vai afetar muito a economia brasileira como um todo. Claro que a região sul vai ser mais afetada, mas o Brasil inteiro vai ser afetado. Isso porque, eu só vou dar uma explicação rápida pra vocês aqui, pra darmos aí contexto a esse vídeo. Olha só, a região sul, Rio Grande do Sul, foi devastado pelas chuvas. Uma boa parte do estado foi devastado pelas chuvas, pelas enchentes, enfim. E a região que produz arroz no Rio Grande do Sul foi afetada demais. E vocês sabem que o arroz é um alimento muito consumido no mundo inteiro. E aqui no Brasil nem se fala, né? E você sabia que 70% de todo o arroz que é produzido no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul? É isso mesmo que você ouviu. Então, se prepare, porque esse alimento, além da soja, o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país. Então, os preços vão aumentar. Podem se preparar. E pensando nisso, será que o governo resolveu antecipar e liberar o décimo terceiro um pouco antes pra que as pessoas já comprem o que é preciso pra quando chegar... Pessoal, quando chegar o aumento dos preços, você já ter feito aí o seu estoque na sua casa? Será que essa é a estratégia do governo? Eu vou compartilhar isso com vocês agora, vou explicar. Como eu falei pra vocês, vocês podem pesquisar, pessoal. O Rio Grande do Sul produz cerca de 70% do arroz do Brasil e é o segundo maior produtor de soja, ficando atrás apenas do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, não me lembro agora, tá? Então, de fato, os impactos econômicos, além do setor industrial do Rio Grande do Sul, vão ser grandes na economia brasileira. E vamos lá, então. Primeiramente, eu vou falar pra vocês a informação sobre essa indenização que a justiça está obrigando o INSS a pagar. Chega o valor de 10 mil reais para os aposentados, porém, não é pra todo mundo. Vamos explicar aqui quem é que vai ter direito. E depois falaremos aí sobre essa antecipação do décimo terceiro salário. Vamos ver qual é a data certa. Será que vai ser antes do dia 24 de maio? Porque todo mundo tá esperando por essa data, né? Inclusive, ontem eu trouxe um vídeo desmentindo a fake news, onde falavam que o décimo terceiro, a segunda parcela, seria paga só em dezembro. Fiz um vídeo, expliquei, mostrei pra vocês. A fake news tá rodando no Facebook, até onde eu sei. Era mentira, desmenti aqui no vídeo e agora vou trazer essas informações pra vocês. Antes disso, pessoal, já aproveita, se inscreve no canal pra você participar da charada premiada valendo 100 reais, igualzinha essa charada que eu vou soltar agora para os inscritos. Lembrando, só pode levar pra casa o Pix, se você for a primeira pessoa a acertar e se você for um inscrito ou inscrita do canal, na tela. Qual é a comida que admite quando está errada? Você sabe a resposta dessa charada? Qual é a comida que admite quando está errada? Pessoal, tá fácil essa aí, hein? Tá fácil. Deixa aqui embaixo nos comentários a resposta, pode comentar quantas vezes você quiser. A aposadoria, pessoal, além de ser um merecido descanso após anos de trabalho, é essencial para garantir a estabilidade financeira na terceira idade. Mas, infelizmente, erros acontecem e muita gente não recebe o pagamento devidamente ou fica anos na fila de espera do INSS. Mas para saber o que aconteceu, para que a justiça obrigasse o INSS a pagar 10 mil reais, eu convido você a ficar comigo até o final do vídeo. A aposentadoria no Brasil desempenha um papel fundamental na vida das pessoas, além de representar o merecido descanso após anos de trabalho árduo. Ela proporciona uma segurança financeira que nem é tão grande assim e muito menos uma tranquilidade na fase em que as capacidades laborais podem estar diminuídas. A gente sabe que aqui no Brasil, por mais que o aposentado trabalhe a vida toda, quando ele se aposenta, ele passa a receber aí um salário mínimo, ele mal consegue se manter. Infelizmente, isso é a verdade aqui no nosso país. E para piorar isso, erros acontecem eventualmente, mas alguns trazem marcas irreparáveis. E por conta de um erro, como esse que eu vou explicar agora, o INSS foi obrigado a indenizar aposentados com 10 mil reais. Mas antes de falarmos desse caso, é válido relembrar que o Instituto errou feio e considerou que a ilustre atriz Fernanda Montenegro estava morta, pessoal. Nesse sentido, o Instituto parou de pagar a aposentadoria da atriz e agora, por essa falha, ele vai ter que pagar 334 mil reais para essa atriz. Quem conhece aí, pessoal, deixa nos comentários se você conhece a Fernanda Montenegro, atriz conhecida mundialmente. O INSS deu como se ela estivesse morta e parou de pagar a aposentadoria dela. E ela ficou aí alguns meses sem receber e agora vai receber uma indenização de 334 mil reais. Imagina, pessoal, com quantas pessoas comuns que não são famosas e isso acontece todos os dias. E neste caso, pessoal, recente do aposentado, não foi diferente. Esse aqui é um caso comum, de um cidadão comum, não é famoso. O INSS alegou que o aposentado estava morto e ele ficou sem receber a aposentadoria por três meses. Você já imaginou ficar três meses sem receber o seu salário? Infelizmente, erros como esse afetam não só o bolso, mas o psicológico de uma pessoa. Mas, felizmente, o beneficiário entrou com uma ação judicial e também ganhou a causa. A justiça considerou a suspensão indevida do aposentado e provocou ali uma injusta privação de verba de natureza alimentar, afronta a dignidade e gera um dever de indenizar. Isso foi o que disse a justiça. E isso, pessoal, fez com que esse aposentado recebesse nada mais, nada menos que R$10 mil de indenização. Então, se caso alguém de vocês aí já passou por essa situação, mas conseguiu resolver, saiba que você ainda pode entrar com uma ação contra o INSS apresentando aí o seu caso e quem saiba você também seja indenizado. Muita atenção. Peço que vocês também compartilhem esse vídeo porque erros como esse não são apenas erros. Isso afeta muito mais, muito além do bolso do aposentado. Imagina a ansiedade, o trauma, as necessidades que essa pessoa passou, ainda mais se ela não tem ninguém para ajudar. Então, peço que vocês, por favor, compartilhem o vídeo, mais que merecido essa indenização. Acho que R$10 mil ainda é muito pouco porque essa pessoa passou. E vamos lá falar agora da outra informação que trata do 13º salário. Olha só, a matéria fala o seguinte, novidade, o INSS anuncia antecipação do pagamento do 13º salário e realiza pagamentos em maio. Veja as mudanças. Então, vamos aqui discutir esse assunto. Uma novidade maravilhosa para aposentados e pensionistas, o INSS bateu o martelo para uma novidade que será fundamental para muitos contribuintes da Previdência. E eu não vou tomar o tempo de vocês. Eu vou resumir essa matéria aqui. A matéria é bem grande, bem extensa. Mas eu vou resumir para vocês. Quem tem direito, primeiramente, ao 13º salário? Todos os grupos de beneficiários contemplados com aposentadoria, pensão por morte e demais benefícios como auxílio reclusão, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente e salário maternidade, poderão receber o 13º salário. Mas, infelizmente, o pessoal do BPC Luas e do RMV, a Renda Mensal Vitalícias, ficam de fora do pagamento do 13º. E o site aqui também traz o calendário completo. E eu estou vendo aqui que, de fato, os pagamentos ficam para o dia 24 de maio, seguindo normalmente aqui o calendário, tá, meus amigos? Então, não mudou nada a respeito desses pagamentos. Talvez, tá, pessoal, para a região sul tenha alguma antecipação. Estou me informando quanto a isso, tá? Mas até o momento, não. Não sei explicar para vocês, não sei dizer para vocês se vai acontecer essa antecipação do 13º, talvez para o dia 20, para o dia 19, mas tudo indica que não. Então, pessoal, fica o seguinte. NIS terminado em 1, dia 24 de maio. NIS terminado em 2, dia 25. Desculpem, dia 27. NIS terminado em 3, dia 28. NIS terminado em 4, dia 29. NIS terminado em 5, dia 31. NIS terminado em 6, dia... Aí já passa lá para junho, tá, dia 3 de junho. NIS terminado em 7, 4 de junho. NIS terminado em 8, dia 5 de junho. NIS terminado em 9, dia 6 de junho. NIS terminado em 0, dia 7 de junho, pessoal. E para quem recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos começam no dia 3 de junho, para NIS terminado 1 e 6. NIS 2 e 7, dia 4 de junho. NIS 3 e 8, dia 5 de junho. NIS 4 e 9, dia 6 de junho. NIS 5 e 0, no dia 7 de junho. E aí acabam os pagamentos. Belezinha, pessoal? Deu para entender tudo direitinho aqui nesse vídeo? Não esqueçam de compartilharem o vídeo com mais pessoas. Beleza? Um forte abraço e nos vemos em um próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.